Tô fazendo estrago nas casas de show Ela quer sempre saber pra onde eu vou Quase não entrei no último voo Deixou na mão, não levou se é bons gol Tô comprando Prada, preto favela do chique, eu não posso parar Minha vida é avançada, só de bobeira aqui já gastei cinco carros Tô fazendo estrago nas casas de show Ela quer sempre saber pra onde eu vou Quase não entrei no último voo Deixou na mão, não levou se é bons gol Tô comprando Prada, preto favela do chique, eu não posso parar Minha vida é avançada, só de bobeira aqui já gastei cinco carros Sua vivência é fake, nós é de verdade Vira essa porra aqui com pouca idade Fica vida de rei, melhor celebridade Marginal influência da comunidade Se os cana brotar, não tenho piedade Nós atira mesmo, nós não é covarde Nós atira mesmo, nós não é covarde Nós atira mesmo, nós não é covarde Empilhando dinheiro dentro dessa porra Faço aposta e recebo no cash, no cash, no cash Tudo que eu uso é carte, tem um monte de grife pra mim escolher Se eu tô no hoje eu só faço essa merda de forma manterra Essas mina que colam em mim, faz de tudo pra saber viver Tô fazendo estrago nas casas de show Ela quer sempre saber pra onde eu vou Quase não entrei no último voo Deixou na mão, não levou se é bons gol Tô comprando prada Pronto favela do chique, eu não posso parar Minha vida é avançada Só de bobeira aqui, já gastei cinco carros Tô fazendo estrago nas casas de show Ela quer sempre saber pra onde eu vou Quase não entrei no último voo Deixou na mão, não levou se é bons gol Tô comprando prada Pronto favela do chique, eu não posso parar Minha vida é avançada Só de bobeira aqui, já gastei cinco carros Tô fazendo estrago nas casas de show Ela quer sempre saber pra onde eu vou Quase não entrei no último voo Deixou na mão, não levou se é bons gol Tô comprando prada Pronto favela do chique, eu não posso parar Minha vida é avançada Só de bobeira aqui, já gastei cinco carros